Talvez a gente precise colocar de fato o que significa na cognição o termo quadrilha. O que é uma quadrilha, deputado Nis? São aqueles que se organizam para a prática de um crime. Quadrilha é aqueles que têm a prática dolosa de cometer crime. O avião da Presidência da República, que foi preso lá na Espanha, cocaína, aquele pozinho branco que alguns das elites gostam de consumir para ficar alegre, doidão. Ei, psiu, isso aí é quadrilha. Quadrilha é isso. Se vossa excelência não estudou para saber, estude para saber o que é uma quadrilha. Dois. Sabe o que é quadrilha? É montar um gabinete e no gabinete colocar um monte de gente para fazer estruturas paralelas. De quê? De rachadinha. Rachadinha, pega o dinheiro, é esse e o meu é isso. Isso é quadrilha. O nome é joncoso, mas é de fato o que representa. É uma quadrilha. Quadrilha, deputado Guilherme, nada mais é do que se juntar para assaltar, para roubar. E aí nós queremos, neste pronunciamento, desnudar a quadrilha que se organizou para dar um golpe de Estado. Inclusive, quem patrocinou, financiou e trouxe a balha, o dia 8, foi o deputado um dos, e isso quem diz não é o deputado de Assis, é o Supremo que está investigando, chamado André Fernandes. Patrocinou o 8 de janeiro, isso quem se organiza para a prática de crime é bandido. Queriam a CPI? Está lá da CPI. A CPI está desnudando quem patrocinou esses crimes. Nós precisamos entender o que é disputa política do que é ato leviano e responsável e inconsequente. O nosso partido é um partido que merece respeito. Lave a boca para falar do PT, a boca suja. Aqueles que, em nome de Deus, patrocina o ódio, o revanchismo, não é razoável. Não é razoável. E nós estaremos aqui nessa casa para chamar o feito à ordem e dar nome a quem de fato é bandido, a quem de fato se organiza a cometer crimes. Nós podemos e devemos disputar ideias. Nós podemos e devemos disputar as propostas, os programas, as ações. Mas com um dedo, quem aponta com um dedo, tem três de volta dizendo os crimes praticados. E são esses que fizeram tudo que esse país conhece.